E aí, todos os aconselhos... Agora aqui, pra o vídeo ficar chave, já vamos bater like nesse vídeo Bora lá, 1300 likes nesse vídeo Vocês são fodas, vocês conseguem todas as metas que a gente bateu Aqui na tela, os prints aparecendo das metas que a gente conseguiu bater, tá ligado? Então bora lá, moleque, 1300 likes nesse vídeo Pra você que não é inscrito e tá conhecendo o canal agora, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho de notificação E bora pro vídeo, moleque, que eu tô enrolando demais Galera, como é a Playlist de Fight 2017, eu só vou pegar essas músicas de 2017 Ah, vem mesmo, tiozão, não, tu vai pegar a Playlist de Fight 2017 e vai botar a música de 2018 Vai que nós viaja no futuro aí, filho Só peita, moleque Isso foi mais aleatório do que minha vida, tá ligado? Bom, mano, a primeira música que eu separei aqui Peraí que eu não lembro, vou olhar de novo Bom, moleque, a primeira música que eu escolhi aqui foi... Peraí que eu esqueci de novo Bom, mano, a primeira música que eu escolhi aqui foi MC Fiote Bumbum Tantan Sorrago, moleque Mano, a próxima música chave que eu escolhi aqui pro canal foi MC Jerry Pra quem não lembra do MC Jerry, ele é aquele que fazia isso aqui, ó Ah, eu sei que isso foi meio castrangedor, mas eu não tô nem aí Enfim, moleque, a música que eu escolhi foi MC Jerry na onda do beat Só vai, moleque E a próxima música que eu escolhi e saiu recentemente também foi DNMC's Negoban e Nandinho Ô Nandinho e Negoban, como vocês quiserem O nome da música é Pitu Aí, mano, Pitu rima, hein Ah, Pitu rima, como eu tu e tu exprima Ai, tio, não vem pra cá que eu faz brincadeira sem graça, não, hein Então bora lá, moleque A música que não poderia faltar também da playlist de Frank 2017 é a música do MC Bilal Que saiu esse ano e bombou, pegou mais de 33 milhões de views E o tempo que saiu Mas bota aí o MC Bilal em minha E Música Livinho e MC Lustosa Nome feio da pau Solta aí, pros malos Então galera, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, mano, não esquece de deixar o like Vocês estão esquecendo de deixar o like nos vídeos, tá ligado? Já somos 90 mil inscritos Só estamos pegando mil likes nos vídeos E bora aumentar isso aí E aqui pra vocês, se esse vídeo bater 1300 likes Eu faço a parte 2 E não esquece de comentar o que vocês querem E se inscrever no canal Pera, calma aí, antes de o vídeo terminar Eu queria indicar o canal pra vocês O canal do Biauzinho Rodrigo Passa aí no canal dele, vai tá passando um teaser aqui embaixo dele E aí se inscreve no canal dele, o card dele também tá aqui A bolinha de inscritos dele também tá aqui E o moleque é foda, deixa ele lá Fala lá, vim pelo matrozano Hashtag vim pelo matrozano Para ajudar ele a bater 10 mil inscritos E perto aqui é nóis, fui!